Tá muito engraçado, o suporte do celular é a bolacha da Mila, tá um negócio hoje, mas vamos lá. Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu vou mostrar uma coisa pra vocês, aliás, várias coisas, e é um assunto, perfumes, que muitas leitoras me perguntam. Mariá, qual é o seu perfume preferido? Mariá, qual é o que o Antônio mais gosta? Mariá, qual você mais ama? Tipo, tudo. Direto assim, eu mostro algumas fotos nos stories, ops, quase caí. Então eu vou começar, porque são 21, 22, que eu escolhi pra mostrar pra vocês. Eu vou começar com o meu preferido da vida, é muito difícil ter um perfume preferido, tá? Porque assim, eu compro, eu uso, então é porque eu gosto muito. É esse, que chama Vanille Bourbon, e é uma lojinha pequenininha em Firenze, ou seja, não é tão fácil de encontrar. Não é sempre, todo dia que a gente vai pra Firenze, né gente? Eu ganhei esse perfume da minha mãe já tem uns bons anos, quando ela foi e trouxe pra mim. Ela sabe que eu amo baunilha, e assim, a maioria dos meus perfumes tem baunilha na composição. Esse daqui é só baunilha, ele é assim, um espetáculo. É muito bom, é a baunilha, não é enjoativo, é o único perfume de baunilha pura que eu amo. Já testei vários, vários mesmo, aqui no Brasil, fora, mas nenhum é melhor que esse. E, respondendo a perguntas das leitoras, é o perfume preferido do Antônio. Ele ama, 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 ama. Quando eu passo, ele sabe que eu tô passando. Segundo perfume, Mont Guerlain. Na verdade, eu vou mostrar dois, porque um é o Mont Guerlain, e o outro é o Mont Guerlain Florale, que tem um pouquinho mais de floral. O Mont Guerlain, gente, quem é a garota propaganda, é a Angelina Jolie, nada mais, nada menos, que é aquela deusa maravilhosa que eu amo. E ela tem uma relação com a Guerlain muito bacana. O primeiro perfume da mãe dela foi Guerlain, quando ela tinha, assim, 15 anos, e ela lembra da mãe usando o perfume Guerlain, e foi por isso que ela aceitou ser garota propaganda do Mont Guerlain. Ela criou junto com a Guerlain, ela pensou nas notas, nos aromas, em tudo, com a Guerlain. Ela não faz propaganda de cosmético. Foi o primeiro cosmético, assim, perfume que ela topou fazer, justamente porque a mãe dela tem essa história com a Guerlain, e ela é apaixonada pela mãe, que já é falecida. A Guerlain que me contou, e pra quem não sabe, eu sou embaixadora da Guerlain no Brasil. Eu sou embaixadora da Guerlain, amo Guerlain de paixão. Ah, só pra falar, o Mont Guerlain, ele tem baunilha na composição. Acho que é por isso que eu amo tanto. Meu, é animal esse perfume. E o Florale foi lançado esse ano. Eu até fiz, tá vendo, ó, várias, eu colei vários cristalzinhos, eu mesma que fiz, pus a minha fitinha roxa, lilás, e a coisa mais fofa. Eu amo de paixão esse perfume. E a embalagem não é tão grande, dá pra levar em viagem. Aqua Alegoria, chama Pera Granita, e é uma colônia da Guerlain. Super refrescante, não tem baunilha, tá? Mas eu amei, desde a primeira vez que eu senti. Ele é muito refrescante pro dia a dia. E vocês sabem que eu acho que eu vou dar uma pesquisada, pra falar melhor pra vocês, né, gente? Porque o Mont Guerlain, eu sei que tem baunilha e várias outras coisas. Mas deixa eu pesquisar. Um minuto, por favor. O Pera Granita, ele tem pera na sua composição. E também tem bergamota e osta osmantos. É um aroma de frutas cítricas. Nossa, é muito bom. Eu amo. C, do Giorgio Armani, é muito clássico, tradicional. É muito famoso esse perfume, já tem uns bons anos. E muitas mulheres amam. Tenho várias amigas que usam o C, tipo, há anos. A Silvia, inclusive, que tá aqui ouvindo, já tá doida pra pegar o meu, entendeu? Porque é o perfume que ela usa. E, meu, é muito bom esse perfume. Eu vou até ler um pouquinho sobre o C pra falar pra vocês. O C tem groselha negra, frésia e baunilha. Não falei que tinha baunilha? Cara, eu consigo sentir a baunilha de qualquer perfume. Nem todos aqui tem, mas os que eu mais uso no meu dia a dia tem. Colônia de Body Shop, tá? Não é tipo um eau de parfum, nem de toilette. É um body mist. Eu sou apaixonada por esses cheirinhos, sabe? Tipo, Victoria's Secret, The Body Shop, Bath & Body Works. Essas lojas que tem essas coloninhas pra passar depois do banho ou antes de dormir. Eu sempre passo antes de dormir alguma coisa. Esse daqui chama moringa. Não fala do que que tem, assim, tipo, a essência. Mas, meu, é muito bom. É alguma... Existe alguma flor que chama moringa? Moringa extract. Eu acho que é o extrato da moringa. Agora, eu não sei. A gente tem que descobrir que flor que é essa. Mas é uma delícia. Todos os body mist da The Body Shop são muito gostosos. Clinique Happy, que também é um perfume super clássico. Muita gente usa ou já usou quando era adolescente. Eu adoro. Acho muito gostosinho, refrescante pro dia a dia. Eu não gosto de usar nada muito pesado durante o dia. E até, ó, eu ganhei o Clinique Happy. Esse é o In Bloom, tá? Tipo, é o Clinique Happy In Bloom, que é rosinha. E tem o Clinique Happy, que é vermelhinho, o escrito dele. Que eu adoro. Eu ganhei da Marcela. Essa embalagem pequititica. É muito bom pra carregar na bolsa. E tem na Sephora, gente. Na Sephora tem muita embalagem pequenininha. Aproveitando embalagens pequenas, eu amo esse da Chloé. É Eau de Parfum Chloé. Não tem outro nome. E ele é maravilhoso. Eu tenho certeza que muita gente que tá vendo o vídeo usa Chloé. É tipo... Sabe aquele perfume que você sente e sabe que é Chloé? É impressionante. Eu sinto nas pessoas que usam. E eu sei que é Chloé. Marc Jacobs Daisy. Eu confesso que eu comprei há alguns anos já. Por causa da embalagem. Que eu achei linda. Me apaixonei. E aí eu comecei a usar sempre. E ele é muito gostoso. O cheirinho dele também é super refrescante. É bem floral. Não sei se tem baunilha. Eu acho que não. Mas Daisy é um perfume que eu adoro e super recomendo. Bom, gente. Esse Dior J'adore é super clássico. Muitas mulheres usam também. Ele já existe há anos. É um perfume que você reconhece. Sabe? Cumprimentando as pessoas. Cara, é irreconhecível. Quer dizer, é super reconhecível. E ele é super bonita a embalagem. É aquele colar, sabe? De ouro. Cheio de fios, assim. Aquele pescoção. E ele tem na composição. Liang Liang. Rosa Damascena. E Jasmine. Será que eu tô errada? Acho que é isso. É maravilhoso. Eu gosto. Tenho há muitos anos também. E eu uso quando eu quero, sabe? Usar um perfume mais forte. Que tem presença. Falando em Dior. Esse Miss Dior eu amo de paixão. Inclusive ele tá escrito Maria Bernardes. Que foi um evento da Dior em São Paulo que eu fui. E eles escreveram. O Miss Dior eu acho que é um perfume mais fresco. Mais jovem, sabe? Ele não é forte. Ele não é enjoativo. E é um perfume que eu posso usar durante o dia. Eu gosto muito dessa linha Miss Dior. Tá vendo? Esse também é Miss Dior. Fora que a embalagem é linda, né? Esse lacinho. Só que esse é o Blooming Bouquet. Esse daqui. Eu acho que esse deve ter um pouco de baunilha, viu? Ele tem baunilha. Porque ele é super... Ele é mais doce. Agora, o Blooming Bouquet. Que é essa versão mais nova dele. Que é até um pouquinho lilás. Ele é mais floral. Nossa, gente. É muito bom. Como que essas marcas fazem... Ai, perfumes tão bons. É impressionante. Sabem de uma coisa, uma curiosidade? Eu não era muito apegada em perfume. Quando eu comecei a namorar o Antônio... O Antônio, assim... Antigamente, ele tinha dor de cabeça, com cheiro. Eu não sei. Muita gente tem. Até a Marina e minha irmã também tem. E ela só usa perfume de lavanda. E o Antônio não gostava. Quando eu passava muito esses perfumes mais fortes, ele reclamava. E eu meio que peguei um trauma, sabe? Eu falava, gente, eu não vou usar porque ele vai reclamar. Então, assim, não dava muito prazer de usar. Então, teve uma época que eu não usava muito perfume. Eu usava Malemá, uma coloninha. Acho que foi por isso que eu comecei a usar muito perfume de baunilha. Porque eu sei que ele gosta, não dava dor de cabeça, ele não ficava enjoado e tudo mais. E aí, de um tempo pra cá, eu também, por causa do meu trabalho, eu comecei a ganhar vários perfumes. Tipo, vários aqui eu ganhei. Eu amo. E comecei a usar. E ele não tem mais reclamado tanto. Então, eu voltei com essa mania de usar perfume. Bom, esse Cartier, vocês conseguem ver uns brilhozinhos? Eu vou filmar mais de perto pra vocês verem. Olha que legal. Ele tem pó de ouro dentro do perfume. Básica, né? Muito básica. Mas eu ganhei também, tá, gente? E ele é um perfume super marcante. Ele é muito bom. Ele não é um perfume super doce, mas ele é um pouquinho doce. E sabe o que eu acho dele? A embalagem é maravilhosa. Olha que chique. Básier Volet. Eu acho que é um super perfume pra dar de presente. Principalmente homens que estão me assistindo. Pode dar pras namoradas e pras mulheres, tá? Eu tenho certeza que elas vão amar. Tem esse da Bottega Veneta. Que é o Deparfum Bottega Veneta. Esse perfume, ele é bem forte. E eu me apaixonei. Eu comprei em Miami, na loja da Bottega. Eu senti e, tipo, apaixonei pelo cheiro, sabe? Eu falei, gente, eu preciso ter esse perfume. Aí dá louca, né? Passa o cartão de crédito, compra e depois você fala, putz, grila. Mas eu amo, não me arrependi. E eu já usei pouco, mas eu já usei. Ah, não consigo parar de cheirar. A pessoa fala cheirando. Mas ele é muito bom. E é um perfume que dá também pra masculino, tá? É unissex. Esse Neroli, ou Trenoir, é da Guerlain. É uma embalagem super diferente que a Guerlain faz. É uma linha que tem vários, sabe? E, cara, é bom pra caramba. É animal. É o de parfum. Eu não sei se vocês sabem, mas o de parfum é quando o perfume, a essência é mais forte. Fixa mais, eu acho, opinião minha. É diferente do eau de toilette, entendeu? Toilette é um pouquinho mais fraco. O de parfum é sempre o perfume mais forte. E vocês podem comparar, por exemplo, na loja. O de toilette e o de parfum. O de parfum é sempre mais caro um pouquinho do que o de toilette. Eles falam que fixa mais. Enfim. Mas eu adoro esse. É linda a embalagem, tá vendo? Tem um escrito aqui. É super chique. E eu também acho que ele é unissex, tá? Eu acho que ele super dá pra honra. Bom, de amalone... Gente, eu tô falando muito, né? Meu Deus. Olha o tanto de perfume. Tipo, não são cinco, são vários. Mas vocês pediram agora? Bom, o de amalone tem uma linha imensa de aromas, de... Enfim, pra todos os gostos. Tem de pera, de limão, de laranja, amadeirado e tudo. Esse daqui é o Wood Sage and Sea Salt. Ele é mais amadeirado. Nossa, mas ele é super suave, gente. É muito bom. Quem estiver procurando um novo pra provar do de amalone, eu super indico esse, tá? É maravilhoso, é super gostoso. Inclusive, me deu vontade de passar agora. Eu tô sem nenhum. Nossa, é uma delícia mesmo. Bom, Emílio Pucci, eu tenho esse perfume. Esse daqui eu ganhei. Nossa, é muito bom, de amalone. Sábia 167. Será que é o nome, gente, do perfume? Desculpa que eu não... Emílio Pucci Vivara. Ele é muito gostoso, ele é mais adocicado. E tem essa embalagem maravilhosa, né? Com a estampa do Pucci, que eu sou apaixonada. E, meu, assim que eu abri a caixa, eu falei, meu Deus, que perfume lindo. E ele é uma delícia. Super recomendo também. Esse daqui é da L'Occitane. Adoro os cheirinhos da L'Occitane, os perfumes, as colônias. E esse é o Abraço. Chama Abraço. É super gostoso. Suave. Tô enfiando. A louca do cheiro, né? Super refrescante também, sabe? Pra pôr, tipo, tomar um banho de manhã, vai trabalhar, passa. É uma delícia. Bem feminino. Bem gostoso. E bem suave também. Ah, último. Esse aqui é outra coisa. Aqua di Colonia. Essa loja chama Santa Maria Novella. Tem na Itália, em vários lugares. E eu conheci a de Firenze. É uma antiga farmácia que eles fazem lá o perfume. São vários também. Aromas e tipos de perfumes. E eu comprei esse, que é de baunilha. Claro. Eu falei, gente, eu não posso ficar só dependendo do meu Vanille Bourbon, entendeu? E esse é tão bom quanto a marca. Só que nenhum consegue ser esse cheirinho de baunilha. Mas tudo bem. Esse daqui também serve. Ele é maravilhoso. Quem for pra Itália, vai na Santa Maria Novella e compra de baunilha. Tem uma etiquetinha aqui. É super bom. Super indico. Bom, e pra terminar, uhul, temos a bandeja vazia. Esse não é perfume. Ele é um perfume de cabelo. Na verdade, não é perfume. É, né? Mas ele é de cabelo. E é do Fekai. Fekai, pra quem não conhece, é uma marca de produtos de cabelo que eu amo. Adoro shampoo, a máscara hidratante, que é um potão, é animal. E a minha mãe me deu, na nossa última viagem agora, pra Nova York, que a gente fez juntas em fevereiro. E é um Hair Fragrance Mist. Lembra que tinha, na época, que podia fumar na balada, na festa, aquelas coisas? A gente chegava em casa, tipo, com uma fumaça na cabeça, não dava pra dormir, tinha que tomar banho, lavar o cabelo, aquela coisa. E nessa época, sempre, assim, eu conheço, eu lembro de várias marcas que faziam isso. Aí parou um tempo, eu nunca mais usei. E aí, a minha mãe achou esse. Porque, assim, não é só pra usar pós-festa, sabe? É pra usar, tipo, quando você quer deixar o cabelo cheiroso e tudo mais. Então, é super gostoso, é bem suave. E é isso. Eu indico pra todo mundo. Tem várias farmácias, Walgreens da vida. Super fácil de encontrar. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Quero pedir pra todo mundo se inscrever no canal, porque eu acho que nada melhor do que isso, assim, esse retorno pra gente que tá aqui, sabe, gravando e dividindo as dicas com vocês. É muito importante. Então, já dá um clique aí, se inscreva. Eu quero muito crescer, enfim, e fazer vídeos muito legais pra vocês. Tô super feliz que eu consegui gravar os meus perfumes. E até o próximo. Curtem e deixem seus comentários. Quem tiver dicas de perfumes indispensáveis também, escreve pra gente, porque é sempre legal, né? Tá trocando essas ideias, essas dicas. Então, é isso, gente. Beijo! Tchau! 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 Tchau!